Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora o podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Caramelo. E hoje a gente tá com dois convidados mais que especiais aqui pra falar desse tema de agrofloresta de novo. Quem são? Falem aí seus nomes. Oi, pessoal! Nós somos da Preta Terra. Eu sou o Walter. Eu sou a Paula. Podemos nos apresentar? Sim! Quem são vocês na fila do bandejão aí, galera? Quer conversar? Bom, meu nome é Walter. Eu sou engenheiro florestal, mestre em sistemas agroflorestais e designer agroflorestal de profissão. São quase 15 anos fazendo agrofloresta de todas as maneiras, em todos os lugares e profissionalmente fazendo isso com a Preta Terra há um pouco mais de dois anos, né? Bom, gente, eu sou a Paula. Eu sou bióloga com o pessoal do Alô Ciência e também sou engenheira florestal e também tenho trabalhado com sistemas agroflorestais aí já faz muitos anos. Diria que uns sete anos, oito anos. E trabalhando junto com o Walter na Preta Terra, desenvolvendo e implantando designs agroflorestais. Massa! Então, a Preta Terra é... Vocês fazem uma consultoria pra quem quer implementar agrofloresta, certo? É! A gente... É que consultoria... A gente sempre fala... Consultoria é um termo simplificado, né? Mas pode-se dizer que sim. É! Acaba sendo um pouco pequeno pro que nós fazemos. A Preta Terra é uma grande iniciativa. Então, a gente busca projetos que tenham aderência com aquilo que nós acreditamos. Então, geralmente, produtores, proprietários de terra ou comunidades, alguma instituição, nos procura pra que a gente possa fazer um planejamento de um sistema agroflorestal de acordo com as necessidades deles, com o que eles esperam, com a propriedade que eles têm, com o tipo de produção agrícola que eles querem. E aí, a gente faz um planejamento e conduz o plantio desse sistema e faz um treinamento da equipe de campo, tudo isso. Então, em todas as suas fases, né? A gente trabalha essa construção de um sistema integrado, entendendo cada realidade. Cada realidade das pessoas, cada realidade do ambiente. E aí, com isso, a gente vai adquirindo um know-how que a gente já traz de muitos anos e cada vez a gente vai aprimorando isso um pouco mais, um pouco mais e aplicando em novos sistemas. Então, cada sistema é diferente do outro. Então, tailor-made. Cada um é uma nova aventura e uma nova odisséria. Então, a gente tá sempre criando e co-criando novos sistemas. Exatamente. Essa que é a ideia. Então, vocês ouvintes já perceberam o calibre de quem tá com a gente aqui. Eles realmente têm bastante experiência de diversos tipos de agrofloresta. E aí, a gente vai fazer muitas perguntas em breve. Mas antes, Caramelinho, quer falar sobre as nossas redes sociais? Bora lá, hein? Então, se você quer colaborar com a gente de maneira financeira, a gente tem duas plataformas, que é o apoia.se barra lociência e o patreon.com barra lociência. Lá você consegue deixar um valorzinho pra gente mensalmente, pra ajudar a gente a pagar custos... Equipamentos? E outras coisas. Viagem de campo, quem sabe? Quem sabe. Vamos lá conhecer uma agrofloresta em algum lugar? Nossa, sim! Olha aí. Bora. A gente precisa de dinheiro pra fazer isso. De dinheiro, gente. Vamos aí, ajuda a nós. Bom, mas se você não tem dinheiro, se você não pode contribuir, a gente também agradece muito quando vocês divulgam o podcast e fazem avaliações no iTunes ou em outros agregadores de podcasts. Então, entra lá, dá umas cinco estrelas pra gente. Se você achar que a gente merece cinco estrelas, né? A gente merece. Além disso, a gente tá nas redes sociais, em todas a gente é o Barra Lociência. Então, Facebook, Twitter, Instagram e agora no YouTube, no Barra Lociência. Acabamos de lançar... Vocês viram? A gente acabou de lançar o vídeo do fruto. É... A gente fez uma... Ah, é? Sim, dá uma olhada lá. O Caramelo, ele fez até um mix, assim, com umas batucadas de fundo. Ficou uma da hora. Pô, que massa! Vamos acompanhar. Vamos assistir, com certeza. Legal. Se você quiser falar conosco, vocês podem mandar um e-mail para contato arroba alociência.com.br ou então pro nosso WhatsApp, que é 5511-948870901 ou então vocês podem comentar no nosso site ou mandar inbox no Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Ok? Tudo isso e muito mais você pode encontrar no nosso site alociência.com.br E agora, bora pra pauta, Caramelo? Bora. Bora. Já fizemos um episódio de Agrofloresta 1 e agora a gente resolveu fazer e aprofundar um pouco mais esse episódio de Agrofloresta 2. Porque, assim, o motivo desse episódio já não é tanta novidade pra muitas pessoas. Nas últimas décadas, o mundo vem sofrendo uma crise ambiental sem precedentes. O uso crescente do solo pra produção de alimento, tanto plantações como gado, geraram problemas gigantescos, tanto ambientais como sociais e econômicos. A produção alimentar atual, na maioria das vezes, ela não é feita de forma sustentável. Ela acaba destruindo ecossistemas, gerando extinção de espécies, redução de qualidade de água, mudança de temperatura, desestabilização dos solos e etc. E essa destruição, ela não para só na destruição ambiental. Ela também acaba afetando as pessoas que moram nesses lugares onde são produzidos os alimentos, que no caso é o campo. Ao longo do tempo, essas pessoas que dependem dos recursos naturais, elas se veem obrigadas a deixarem o campo e irem pra cidades em busca de empregos. E elas acabam abandonando suas origens culturais, suas histórias, e gerando todo esse ciclo de problema ainda maior na cidade. Pobreza, condições precárias de moradia, desemprego, etc. É necessária uma mudança na forma de produção alimentar e também formas novas de conservação ambiental. E a gente vê que esses dois itens são umas chaves grandes pra gente resolver esse ciclo de problemas que se intensifica cada vez mais. Mas o que a gente vai tratar nesse episódio é uma discussão sobre uma das possíveis soluções pra esse problema, que são os nossos sistemas agroflorestais, ou SAF, ou agroflorestas. Certo? A gente já falou sobre agrofloresta no nosso episódio 26 e fizemos uma breve introdução e você que tá ouvindo a gente, a gente recomenda fortemente que você também ouça esse episódio pra complementar o seu conceito sobre agrofloresta, os benefícios sobre ela. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e usar toda a experiência que a Paula e o Walter têm aí pra poder compartilhar com a gente, certo? É isso aí, galera. Com certeza, gente. Contem conosco. Mas vamos começar então bem rapidamente. Gente, o que é uma agrofloresta, antes de tudo, né? Eu peguei aqui uma definição e eu queria saber a opinião de vocês sobre essa definição. A gente pegou isso de um artigo, né? De um pesquisador do Canadá, chamado Benet, que ele fez em 1977 essa definição, que é Agrofloresta, ou sistema agroflorestal, é um sistema de manejo sustentável da terra que busca aumentar a produção de forma geral, combinando culturas agrícolas com árvores e plantas da floresta e ou animais simultânea ou sequencialmente. e aplica práticas de gestão que são compatíveis com os padrões culturais da população local. O que vocês acham dessa definição? Vocês acrescentariam alguma coisa? Não, muito legal. Eu acho que ela abrange bem. Tem muitas definições, né? A gente tem uma definição própria, que é o amalgama aí de definições. A primeira definição ocorre em 1928, falando das food forests, né? Florestas pra comida. E depois tem uma série de outras definições em diversos livros aí. Eu acho que a gente tem algumas coisas a acrescentar nessa definição, né? Sim. Eu acho que ela tá bem completa. De maneira geral, um elemento que não pode faltar é agricultura com componente florestal. E quando a gente fala componente florestal, pode ser árvores, arbustos, trepadeiras, Componentes lenhosos, né? Isso. Componentes perenes, né? E que também pode ter o componente animal junto. Em algum momento no ciclo, né? Ou simultaneamente ou não. Ah, então pode ter animal em agrofloresta. Definitivamente. Com certeza. Na verdade, com uma visão permacultural do processo, uma visão cíclica, é o animal que fecha o ciclo. Se você pensar de forma holística, é o animal que vai fechar, que vai fazer a última ciclagem dos nutrientes, que vai tornar realmente cíclico e fechado o seu processo do seu sistema. É, porque geralmente é o animal que traz o volume da adubação nitrogenada, que a gente fala, né? A gente sempre usa esterco, composto, cama de frango, tudo isso é o esterco do animal. É o animal que termina a ciclagem de nutrientes, né? Então, um sistema agroflorestal com o animal, ele é o sistema agroflorestal mais redondo, digamos assim, né? Mais redondo. Só um outro comentário dessa definição, na verdade, são sistemas de manejo sustentável da terra que busca aumentar a produção. Não necessariamente ele busca aumentar a produção. O que a gente mais busca hoje nos nossos próprios sistemas não é aumento, não é maximização, mas é otimização. A gente busca sistemas que sejam resilientes, sistemas que sejam capazes de sobreviver em um cenário de mudança climática, de degradação geral e de mudanças ambientais constantes e que consigam se manter nesse sistema, mesmo que eles não produzam tanto. Então, a gente não busca maximizar, a gente busca otimizar. E isso é uma outra questão um pouco controversa, que por cultura, porque o sistema agroflorestal ele é composto por diversas culturas, por diversas espécies, e a produtividade, a quantidade produzida por cultura, ela é um pouco menor do que na monocultura, obviamente, porque são várias espécies juntas, elas acabam ocupando menos espaço, elas têm menos espaço uma para a outra, então uma acaba produzindo menos do que a outra. E menos sol do que uma para a outra. Toda planta precisa de fotossíntese, precisa de luz solar e tal. Então, na verdade, a agrofloresta produz menos. A planta na agrofloresta produz menos. Só que a qualidade é muito maior. Mas mais importante que isso é, a unidade de terra produz mais. Então, cada pé de planta que está lá dentro, ele produz um pouquinho menos. Mas se você juntar tudo, você vai ter uma produção muito maior na mesma área que você teria. Que isso é o que a gente chama de uso equivalente da terra. Então, o uso da terra para uma monocultura, produziria X. Agora, se você faz um consórcio agroflorestal, faz um sistema agroflorestal, com muito mais espécies, você consegue produzir 5, 6 X. Só que, daquela primeira espécie, provavelmente você produzia um pouquinho menos do que quando comparado com a monocultura. Alguns autores, como o Altieri, o Miguel Altieri, da agroecologia, falam que o uso equivalente da terra tem um número geral que é usado, que é 1.6. Seria mais ou menos 60% mais. Em volume total. Consumatório de todas as culturas. Consumatório de todas as plantas. Interessante que, a todo momento, nesse episódio, a gente vai estar comparando esse sistema agroflorestal com monocultura. Caso, sei lá, o ouvinte não saiba, a monocultura é aquele sistema mais padrão, que a gente vê que é só a plantação de uma única espécie, aquele milharal gigante, que tem lavouras só feitas disso. Então, vocês estão falando que, de fato, o sistema agroflorestal, por ter mais de uma espécie, várias espécies, por metro quadrado, ele produz já mais volume. Isso já é bem interessante para a gente já agregar nessa nossa definição de agrofloresta. Agrofloresta, né? Na ciência, ela começou a ser mais utilizada, mais estudada nos últimos 50 anos, certo? Certo. Mas já existiu agroflorestas antes disso? Sem dúvida. Na verdade, uma das agroflorestas que inspira o nosso nome, inclusive, foram as agroflorestas que foram feitas na Amazônia há mais de 4 mil anos, que resultaram no que a gente chama hoje de Terra Preta de Índio. A Terra Preta de Índio é um solo antropogênico, ou seja, ele foi gerado, ele foi criado pelo manejo humano, quando comparado com o solo que ocorre na Amazônia, ele é extremamente mais fértil, ele é muito mais fértil. E é isso que inspira a gente chamar a Preta Terra. A Preta Terra é a versão poética de Terra Preta. Exatamente. A Terra Preta é um solo que é classificado, ele existe como solo e antropogênico, que a gente chama que tem mão do homem, né? Ele tem ação humana. Ou seja, a ação do homem foi capaz de melhorar o ambiente, de melhorar a qualidade do solo. Então, hoje em dia, a gente está acostumado com a agricultura que só exaure o solo, que só degrada o solo. Então, a gente tem que se inspirar nesse tipo de agricultura que era feita há mais de 4 mil anos na Amazônia, que conseguiu melhorar o solo até hoje. A gente encontra esses solos com a fertilidade mantida até hoje. E é claro que, muitas vezes, é comentado como dá para alimentar o mundo, né? Hoje, saindo da monocultura, do uso de defensivos químicos, que isso seria difícil. De fato, é um grande desafio. Mas existia na Amazônia populações muito maiores que as que existem hoje. A Amazônia era extremamente populosa. Existem indícios arqueológicos disso. E essas populações selecionaram espécies fazendo esse manejo do solo. E é considerado o maior pomar existente no planeta Terra. Primeiro, as grandes espécies de fruta e tipos de coco, de palmeira, foram selecionadas pela megafauna. essa fauna gigante que ainda existia nessa porção sul do continente, porção norte do continente sul-americano, porção sul do continente americano. Elas selecionaram essas frutas que as árvores tiveram que ir mandando cada vez mais para cima nas suas copas para evitar a herbivoria e que foram ganhando massa e que depois as populações foram selecionando também e clusterizando elas, trazendo para zonas específicas. Então, você vê castanhais, assaisais que têm a mão humana. E tudo isso é só para contar que o homem, a mulher, os seres humanos estavam inseridos no ambiente, fizeram um manejo muito bom do ambiente e coexistiram com esse ambiente. E isso é possível. Mas lembrando que isso é uma inspiração para a gente. A gente tem que entender e aprender com isso para aplicar agora na nossa realidade. A gente sabe que a gente não vive mais dessa maneira. A gente está numa outra realidade. Então, vamos aplicar isso na nossa agricultura hoje. E não é só essa. Existem muitas outras agroflorestas. As agroflorestas nascem antes da própria agricultura. O ser humano deixa de ser caçador-coletor. Ele começa a selecionar o que ele vai comer na floresta. E nesse momento ele produz. Ele começa essa primeira produção agrícola embaixo da copa das árvores. Como grandes primatas de distúrbio. Porque somos nós, somos os bonobos, os chimpanzés, os gorilas. Nós somos só um dos primos e a gente produz embaixo da floresta. Em clareiras da floresta. É, porque o distúrbio que o ser humano causa na floresta é a abertura de clareiras. Abrir uma clareira, entra a luz e aí você começa a produzir culturas agrícolas de ciclo mais curto que precisam de mais sol. E aí junto com a regeneração da floresta você também vai enriquecendo essa regeneração com espécies alimentícias. Por exemplo, as castanhas, por exemplo, o cupuaçu, o cacau, todas as palmeiras que a gente conhece. E isso há mais de 15 mil anos. Ainda hoje essas agroflorestas existem, grande parte delas no Borneo, em todo o sudoeste asiático. Outras, como na Península Ibérica toda, Espanha, Portugal, Itália, tem as dessas ou montadas, como eles chamam em Portugal, que são vastas agroflorestas que remontam dos tempos romanos mais de 3.500 anos e elas estão lá. Elas produzem o cortio, que é a cortiça para fazer rolha, produzem a bolota que alimenta os porcos, que produzem esse presunto cru, o ramon serrano, e tudo isso é produzido no sistema agroflorestal milenar que já era conhecido dos romanos. E que as pessoas hoje olham essa paisagem e acham que é uma paisagem natural, mas foi manejado pelo ser humano. Aí foi manejado, mas tem pessoas ainda manejando eles? Ou só foram, a gente tem vestígios de que, como tipo na Amazônia? Não, elas nascem, tipo na Amazônia a gente perdeu esses vestígios, a gente hoje fica fazendo análise arqueológica para entender. Nessas não, a gente está falando do Império Romano. Elas nasceram por ação humana, foram registradas como elas nasceram, elas eram protegidas por lei, por decreto romano, e elas continuam coexistindo exatamente igual, com algumas melhorias de manejo, com algumas alterações, bastante mecanização, mas coexistindo como agroflorestas desde aquela época. Então até hoje tem pessoas que nas suas propriedades na Península Ibérica, por exemplo, produzem nas dessas zonas montadas. E uma série de grãos e madeira e várias outras espécies que a gente não citou, é que é muito emblemático falar disso do porco e da bolota, então, mas um monte de produtos. Animal, animal, porque vocês me passaram aqui uma bibliografia e eu achei, já explodiu minha mente quando eu vi que há 4.200 anos atrás no oeste da Amazônia, como vocês disseram, os povos pré-colombianos já estavam fazendo esse tipo de manejo aqui, né? Quem tiver interesse, eu vou linkar esse estudo, vou botar o link no post, pra quem quiser ver que realmente quando se faz uma escavação arqueológica você consegue ver vestígios ali de manejo inclusive do fogo, né? Tem vestígio de carvão, né? Então naquela época eles utilizavam fogo pra limpar os terrenos, né? Exato. Eu fiquei hoje até pensando assim, porque eles não tinham ferro, então como que eles tiravam as árvores do local? É, imagina o tamanho do fogo. É, e machados de pedra também, né? Várias culturas, mas mesmo assim a gente perdeu, porque esse mesmo manejo dessa terra preta, ela ocorre na Bavária, ela ocorre na Alemanha, em centros arqueológicos que eles chamam de terra preta nórdica, e é muito parecido com o sistema de manejo e nenhum dos dois é sabido como era feito. A única coisa que é sabida é que esse manejo do fogo tinha um manejo muito específico que é diferente do que a gente faz hoje, que acaba degradando. Ele é um manejo que melhorou o solo. Porque hoje, em boa parte dos ambientes florestais, a gente tem um manejo teoricamente ancestral, que é o que se chama de corte e queima ou coivara, que ainda acontece. Na Amazônia, boa parte das populações que estão lá fazem a coivara. Só que não é o mesmo sistema de manejo que era feito que resultava nas terras pretas. E dependendo de como esse corte e queima é feito, ele pode passar do ponto e de fato passar a degradar o solo e o ambiente. Então esse uso do fogo é uma ciência muito que a gente ainda está aprendendo. Nossa, meu, só de saber disso, eu acho que já dá para sentir o peso de qual é o conhecimento milenar que a gente está lidando aí. Exatamente. E como que a gente precisa trazer isso para a atualidade, como a monocultura é um negócio muito ultrapassado, parece algo moderno, mas enfim. É ultrapassado, de fato. Aí ficaram algumas perguntas, inclusive, ainda para a gente continuar só definindo rapidamente. Hoje, atualmente, nos manejos que vocês fizeram, a gente usa agrotóxicos no meio dessas agroflorestas? É normal utilizar ou nunca se usa? Como que fica a questão dos agrotóxicos? Isso é uma boa pergunta, porque na definição de agrofloresta, a gente não fala nada de produção orgânica. Então, existem, sim, agroflorestas que se aplica, por exemplo, a algum tipo de insumo químico ou algum tipo de agrotóxico. Existem pessoas que produzem um sistema agroflorestal que não é orgânico. É, eu diria que a maioria deles, inclusive, principalmente a produção de grãos na Europa, que usa, faz sistemas agroflorestais, ou mesmo de castanhas nos Estados Unidos, usam defensivos químicos normalmente. Então, a maioria das agroflorestas não são orgânicas, né? Ah, é? Mas daí eu acho que cabe a gente encaixar também o que é orgânico, né? É. Definir um pouco do que é orgânico. Nós, como Preta Terra, a gente busca e recomenda sistemas que sejam absolutamente livres de defensivos químicos, principalmente defensivos, às vezes fazendo, trabalhando em uma zona de transição, onde a gente aceita colocar um adubo químico por determinado período de tempo, para baixar o custo disso. Não são todos os produtores que trabalham com a gente que têm condições de pagar, que têm o privilégio de poder pagar por um insumo altíssimo, caríssimo, orgânico, e acabam optando. Você tem insumos como fósforo, por exemplo, que as fontes de fósforo orgânicas, às vezes, elas vêm da África do Sul, elas vêm de outro continente, viajam o oceano inteiro, tem uma pegada de carbono gigantesca, uma pegada energética gigantesca. Que é um mineral, como qualquer outro adubo. E, na verdade, perde o sentido lógico de você estar fazendo um bem para o planeta se você tem que fazer tudo isso, todo esse esforço e ainda gastar um dinheiro que você não tem só para aceitar esse selo, para dizer, ah, eu sou orgânico. Quando, no fim das contas, isso nem está dizendo nada. Porque, no final das contas, orgânico nada mais é do que uma norma pré-estabelecida que o agricultor deve seguir. Mas não necessariamente ele é isento de determinados venenos também. É muito difícil um consumidor conhecer a norma orgânica. Quando um consumidor fala não, o consumo é só orgânico, só orgânico. Mas, na verdade, a pessoa só está se isentando da tomada de decisão de saber qual que é o sistema produtivo que aquele alimento dela dá onde ele veio. Dá onde veio aquele alimento. É, então você acaba ficando com uma certa miopia achando que você está ajudando o planeta ou fazendo alguma coisa e, na verdade, você está alimentando um certo privilégio ou quase um cartel que complica a vida do pequeno produtor. É muito difícil para o pequeno produtor que não tem um dinheiro para investir no seu sistema nem para conseguir um selo para pagar por esse selo e aí ele não consegue se certificar como orgânico. Então, eu acho que vai muito além de orgânico a agrofloresta. A ideia é essa. É a gente replicar a lógica da floresta e não simplesmente seguir uma norma. Então, no nosso sítio, nossa comida, a gente faz ela 100% orgânica, mais que orgânica, agroflorestal. A gente, tipo, cada pequeno detalhe é cuidado com todo carinho porque a gente vai comer aquilo. Mas, às vezes, dependendo do cliente que a gente tem, a gente aceita que existe um caminho, que existe uma zona de transição e que as pessoas precisam de um momento, de uma linha de aprendizagem até chegar em um sistema que esteja mais robusto, mais concreto para eles poderem abandonar todos os insumos. Mas, definitivamente, como consumidores, a gente prefere consumir de um pequeno produtor da agricultura familiar que faça uso de algum insumo químico, talvez, mas que tenha um esforço enorme de fazer um trabalho agroflorestal do que consumir de uma monocultura gigantesca que tenha um selo orgânico que pertence a uma grande corporação. Então, de bom, eu acho que é esse o pulo do gato. Nossa, sim. Nossa, muito bom vocês terem pontuado isso porque fica bem confuso e, às vezes, um simples selo para quem não é informado pode parecer que realmente está consumindo uma coisa super limpa, linda e natural. Exatamente. Legal. Como vocês disseram, a gente pode incluir animais, ter esse sistema agroflorestal que pode ser chamado de agro silvio e pastoril, mas também, como vocês disseram, não tem só um tipo de agrofloresta. No episódio que a gente fez, no episódio 26, a gente falou sobre agroflorestas sucessionais, que ela tenta imitar a sucessão de uma floresta normal. Então, elas começam, imagina, um terreno limpo. Toda floresta começa com pequenas herbáceas e depois arbustos, depois árvores pequenas até chegar a níveis altos de arbóreas. Mas esse é só um tipo de SAF, certo? É só um tipo de agrofloresta, certo? Sim. Não, existem inúmeros tipos, só vou fazer essa desmistificação rápida dos sistemas sucessionais. O que hoje se chama muito de agrofloresta sucessional, tem um amigo nosso também que trabalha com agroflorestas, o Gilberto, ele pontua muito bem como a diferença entre a agrofloresta sucessional e a sucessão natural. A sucessão natural é um evento idiosincrático, ou seja, ele é caótico, ele é natural, você não pode interferir, se você interfere ele deixa de ser a sucessão. A sucessão ocorre por uma série de eventos naturais. Então a única agrofloresta sucessional que você pode ter de fato é quando você conduz a regeneração natural. Quando você tem entrelinhas, por exemplo, para a produção de biomassa ou que você faz a seleção das espécies de preferência que você tem para conduzir o crescimento delas. Essa seria uma agrofloresta sucessional. A agrofloresta que utiliza da sucessão natural como princípio, ela poderia ser chamada mais de agrofloresta temporal, onde você utiliza os tempos para a entrada e saída de espécies. Então tem essa diferença conceitual básica aí. Mas existem inúmeros tipos de agrofloresta, certo? Sim. Queria saber qual desses é o mais popular, o mais efetivo para a produção. Então, eu diria que o mais popular, primeiramente, são os quintais agroflorestais. Por isso que todo mundo fala que agrofloresta é uma coisa muito, é muito interessante para a agricultura familiar. Esses pequenos agricultores, geralmente, no entorno da casa, eles acabam enriquecendo com culturas alimentícias, com frutíferas, tudo isso. E isso acaba virando um quintal agroflorestal. E, assim, boa parte dos sistemas agroflorestais que a gente tem visto, as pessoas fazem um mix de culturas sem ter essa clareza da composição, do arranjo que foi adotado no sistema. E dos quantitativos e tudo mais, das previsões de produção. É mesmo um quintal de subsistência, quintal, veja bem, isso pode chegar a um hectare, pode ser grande, de fato, mas onde é quase uma coleção de espécies super produtivo, super biodiverso, maravilhoso de se ver, mas que às vezes carece um pouco de métrica para você poder escalonar. automática. Porque quem cuida daí é a pessoa que está lá trabalhando todos os dias. Então, se você substitui a mão de obra, então você não consegue conduzir na mesma lógica. Por isso que tem gente até que diz que a agrofloresta tem a cara do dono, mas é quando é uma agrofloresta que não é sistematizada, que não segue alguns parâmetros para daí você conseguir ganhar uma escala um pouco maior e uma certeza um pouco mais da produtividade, da produção por cultura. Porque, no fim das contas, não existe agrofloresta. O que existe é um sistema produtivo complexo. Então, se você tem floresta, se você tem uma espécie lenhosa, você convenciona chamar de agrofloresta, agroforestry ou sistemas agroflorestais. Mas fato é, as inter-relações que mimetizam o que acontece na floresta ou na natureza, elas acontecem no micro e no macro. Então, tanto a estratificação quanto a sucessão, ela ocorre em diversos fatores a todo momento em diversos sistemas. Você vai encontrar isso em um coral. Então, numa barreira de corais, quero dizer. Então, isso acontece de todos os modos e em todas as instâncias. Então, não é agrofloresta, é uma interação de espécies. Então, você pode mexer nisso, é só você olhar para as espécies como um nicho, como a função que elas têm dentro do sistema e brincar um pouco com isso, fazer essa montagem. E quanto mais sistemático isso for, maior vai ser sua capacidade de replicação. e isso, então, significa que em qualquer ambiente a gente consegue fazer agrofloresta, na verdade, a lógica é a seguinte, a gente replica no sistema produtivo a lógica do funcionamento e as dinâmicas naturais do ecossistema, do bioma onde a gente está inserido. Então, se a gente está na Amazônia, a gente tem que se espelhar na lógica do funcionamento da floresta amazônica e tentar replicar isso dentro do nosso sistema produtivo. Se a gente está na Caatinga, a lógica é completamente outra, porque é outra composição de espécies, é outra dinâmica entre as espécies, outra relação, outra profundidade de raízes, outro funcionamento da ciclagem de nutrientes. Então, no final das contas, não existe agrofloresta. O que existe são sistemas produtivos complexos que replicam a lógica e a dinâmica dos ambientes onde elas estão inseridas. Dá um pouco pra aí. Legal. Já como a Paula levantou, realmente não é a mesma agrofloresta que você vai implantar, nos diferentes lugares que você vai colocar. Nesses locais, se você colocar, sei lá, fazer uma agrofloresta na Bahia, não é a mesma coisa que fazer uma agrofloresta em São Paulo, porque lá você tem que levar em consideração os diferentes biomas e ecossistemas que estão lá, certo? Então, minha pergunta seria essa. É possível implementar em qualquer ecossistema? E quais os fatores limitantes pra isso? O que você tem que levar em consideração em cada um dos lugares? Eu sei que vocês implantam agroflorestas no Brasil inteiro e também em outros países, né? Então, quais são essas dificuldades de implantar nos diferentes lugares? Boa pergunta. Bom, acho que a primeira questão é a seguinte, a gente tem que entender o ambiente onde a gente tá. Então, a gente geralmente passa até por um diagnóstico, então, você tem que entender o solo, tem que saber qual é a cultura agrícola dos povos que estão ali, você tem que entender quais são as espécies que são adotadas, geralmente, geralmente são adotadas na monocultura, e aí a gente tem que entender todas as lógicas dentro dessas espécies, se tem espécies nativas que podem ser incluídas no sistema e, principalmente, a gente tem que entender o ecossistema nativo daquela região. Então, se é uma região florestal, a gente vai implantar um agroecossistema florestal, um agroecossistema florestal. Se é um ambiente, por exemplo, que já tem uma pastagem nativa, aí não adianta eu querer fazer uma agrofloresta super abundante, super densa, cheia de árvore, porque não é a natureza desse ambiente, entendeu? Pode não ser a melhor ideia, né? Porque, respondendo a sua pergunta, sim, é possível fazer agrofloresta praticamente em todo lugar. Os grandes dois limitantes, fora nutriente e água, é altitude e temperatura. Toda a expressão máxima de um ambiente, ela é florestal. Tudo quer se tornar floresta. Só não se torna no alto das montanhas, no meio dos desertos e nos polos. O resto vira floresta. Mas daí tem outros fatores, às vezes tem a área muito alagada, ou com solo com altíssimo de alumínio. Você pode ter um monte de fatores que acabam impedindo esse desenvolvimento florestal. Mas é só por causa do fator tempo. Provavelmente, em alguns milhares de anos, vai ser floresta também. É inevitável. Então, a menos que a gente, se a gente não estragar o negócio, vai virar floresta. Então, tipo, dá pra fazer, mas a gente precisa dessa leitura extremamente fina do que é o ambiente, inclusive, antropológica. De entender o que fizeram ali, o que fazem, pra gente trazer um sistema que seja um sistema inteligente pra aquela área. Então dá. É só um ponto de vista. Tem que ser lógico. É entender a lógica do processo. Eu fico imaginando, assim, nos lugares que vocês ficam indo, antes de começar a fazer o projeto de vocês, vocês precisam fazer mó estudo louco, assim, né? Tipo, acho que, imagino, tanto do ecossistema e também, não sei, vocês conversam com a população ao redor, com as pessoas da cidade, vocês precisam fazer todo um trampo de pesquisa antes mesmo de começar a estudar, a começar a implantar essa agrofloresta. Sem dúvida. Sem dúvida. Deve ser muito trabalhoso isso. Pra caramba. É um trabalho enorme. São livros que não acabam mais, tem os livros que a gente tem que ler, ainda tem os que a gente tem que escrever, e é um processo de pesquisa que, tipo, antes ele é grande, mas o durante dele acaba sendo pesadíssimo, e ainda tem o depois, né? E tem o processo de feedback, de PDCA, todo o processo pós. De monitoramento. De monitoramento. De avaliação. Porque no final dos contos é isso, a gente faz essa leitura do ambiente e faz um planejamento de um sistema que faça sentido nesse ambiente, e aí esse sistema tem que ser entendido e monitorado. Se deu certo, quais foram os acertos e os erros, enfim, como que a gente pode ir reajustando nas próximas áreas que a gente vai implantar. Então, de fato, é muito trabalhoso. A gente tem que entender de muitas culturas ao mesmo tempo, como que elas vão reagir, como que elas vão crescer uma com a outra. E é interdisciplinar, né? Eu acho que às vezes algumas sacadas, algumas ideias, elas vêm de outras disciplinas, sabe? Vêm de outro lugar. Então a gente tem que estar muito aberto. Eu acho que a mensagem principal é não existe verdade absoluta, sabe? A gente tem que estar com olhos e ouvidos abertos e sempre aprendendo. A gente aprende constantemente com os nossos próprios erros, mas aprende também olhando e já prevendo esses erros e melhorando a cada sistema, entendeu? Então não tem... Dificilmente a gente vai fazer um sistema igual que a gente já fez. Dificilmente. Nossa, legal, eu fico imaginando vocês num reality show assim, sabe? Tipo... Tipo... Lata Velha, sabe? Quando você tem que melhorar a vida das pessoas. Daria um reality show legal isso, hein? Daria. Mata Velha. Mata Velha. É, melhora essa agrofloresta aí, bota as coisas no lugar, poda isso, abre... Encaixa essa ali. Traz um pouco de... Temos uma ideia, hein? Não, gostei. houve interesse no final. Aí se o cara for acumulador, né, de espécie, fala, não, vou dar uma limpada que sistematiza esse negócio. Derruba tudo e começa de novo. Não, amor. Vamos pensar nisso. Essa ideia é boa, vamos fazer esse reality show. Legal. Naquele episódio a gente falou que a agrofloresta, por exemplo, ela retém mais o solo, então ocorre menos erosão, retém mais a umidade e também acaba regulando o regime de chuvas e a umidade até interna daquela floresta. Ela serve muito como corredor biológico, aumenta a biodiversidade e etc, né? Se você quiser saber mais, ouça esse nosso episódio. Mas eu acho que seria legal a gente destrinchar aqui alguns poucos benefícios da agrofloresta que a gente podia discutir melhor. Como, por exemplo, o sequestro de carbono da atmosfera, né? A gente sabe que tem um problema atualmente aí causado pelo gás carbônico que tá em altas concentrações cada vez mais na nossa atmosfera. Se a gente tiver mecanismos pra tirar esse gás carbônico da nossa atmosfera, a gente evitaria problemas de mudanças climáticas globais. E agroflorestas, né? Elas são um excelente método pra reter esse carbono dentro dessas agroflorestas, né? Dessas florestas. A árvore, no processo de fotossíntese dela, ela captura o CO2 pra dentro dela e acaba assimilando no próprio corpo dela, né? E existem estudos, que a gente até vai linkar aqui também, que mostram que agroflorestas, elas acabam captando, sequestrando esse carbono da atmosfera até mais do que florestas nativas. Confere essa informação? Confere. Claro que vai depender do manejo, né? Claro. Mas por quê? O carbono sequestrado, ele não fica só fixado na biomassa que a gente fala, né? Não fica fixo só no tronco, nas folhas, nos galhos das árvores. Mas também, com esse trabalho de podas e de produção de folhagem sobre o solo, de cobertura morta, conforme essa cobertura morta vai se decompondo, forma-se um carbono umificado no solo. E o carbono, ele se fixa daí no solo. Além da biomassa, o solo também é um armazenamento gigantesco de carbono, né? Tão importante quanto a própria biomassa. É, provavelmente maior, né? Do que a biomassa é. Provavelmente maior. Porque o que acontece em uma floresta nativa, né? Por que a agrofloresta é tão melhor? Porque, na verdade, a floresta, ela é otimizada. Ela não está ali para continuar processando. É uma curva normal, né? Como qualquer ser vivo. Então, ela nasce, cresce, se reproduz, daí ela está adulta e, de vez em quando, morre uma árvore. Mas ela começa, a taxa de conversão de carbono para a biomassa, ela começa a diminuir. Só fica gerando a própria necessidade energética da própria floresta. Então, se você vai lá e derrubar a floresta inteira, tudo que nascer vai fixar muito mais carbono do que a própria floresta estava fixando, entendeu? Mas, na verdade, a gente tem que pensar um pouco além do carbono. Existe um foco muito grande, uma miopia do carbono. E não é só carbono. A agrofloresta traz outros benefícios, nutricionais, inclusive, do solo, de retenção de água no solo, do aumento da CTC do solo, uma série de outros benefícios que vão muito além do que simplesmente tirar carbono da atmosfera. E a maior parte desses benefícios vem do fato da gente ter árvores no sistema. Eu acho que a grande chave do sistema agroflorestal que traz benefícios, além de ser um sistema que não é uma monocultura, que é mais biodiverso, é o fato de ter árvores. As árvores que provém todos esses serviços ambientais que a gente fala de proteção de solo, de regulação das chuvas, de recarga dos lençóis freáticos. Então, a função principal são as árvores que promovem esses benefícios todos. Mesmo a ciclagem de nutrientes, né? Se você colocar um plantio de cana ou capim, ele pode gerar muito mais biomassa, ou seja, fixar muito mais carbono da atmosfera do que uma árvore, do que um sistema agroflorestal. Mas, além do fato dele ser uma monocultura ou ser um sistema um pouco mais simples, existe o problema do fato dele não ter raízes profundas. Então, ele não busca nutrientes que estão em camadas muito mais profundas do solo. Porque é o que a árvore faz. Ela lança raízes profundas, tira nutrientes que iam estar inacessíveis para qualquer outra cultura agrícola, traz eles para cima, manda eles para a folha, através da CV elaborada, do processo de fotossíntese, ela vai para a folha e eventualmente essa folha cai. Ou no processo de poda, que é acelerado no manejo da agrofloresta, ele vem para o chão. Quando ele vem para o chão, ele cicla e se torna um nutriente superficial e eventualmente o que a gente chama de carbono úmico, que é um solo já mineralizado, que ele não volta mais como carbono para a atmosfera, ele já virou solo. Nossa, incrível, cara. Incrível. Então, assim, se eu tenho um terreno que ele está com baixa fertilidade, você acha que implementar uma agrofloresta é uma maneira de aumentar a fertilidade daquele terreno? Pode ser. Então, geralmente, uma prática que é muito adotada nas agroflorestas é o uso de espécies leguminosas. O que são as leguminosas? É como o feijão, a soja, o ingá. São espécies, geralmente, arbóreas. A gente escolhe as arbóreas, mas também tem herbáceas arbustivas que fixam o nitrogênio do ar no solo. Tanto nas suas raízes quanto nas suas folhas. E aí, se você poda e traz essas folhas para o solo, conforme vai decompondo, você consegue trazer o nitrogênio para aquele solo. Então, de fato, dependendo do seu manejo das espécies que você escolher, você pode aumentar a fertilidade do seu sistema aumentando a quantidade de nitrogênio, por exemplo. E muitas plantas ciclam diversos outros nutrientes que estão fixos no solo que, por exemplo, a sua cultura agrícola não iria conseguir desmobilizar. Então, por exemplo, o fósforo é um nutriente quando o solo está muito degradado, ele se fixa nas partículas de solo e as plantas não conseguem acessar com as suas raízes esse nutriente. E aí, existem algumas outras plantas que as pessoas chamam de um pouco mais rústicas ou de adubação verde, ou enfim. Existem algumas espécies que são capazes de, com compostos orgânicos, desfixar esse fósforo que está no solo para que ela consuma, para que as suas raízes consumam, e aí esse fósforo vai para as suas folhas, a gente poda e aí o fósforo fica disponível de novo no sistema. Como a imbaúba faz. A imbaúba, ou margaridão são espécies que fazem isso. São espécies antigas, né? A imbaúba é uma ciclopiácea, ela é muito mais rústica, é uma espécie super basal, está aí há muitos, muitos milhões de anos. Que são espécies de início da sucessão natural. Então, quando a gente fala de espécies pioneiras, por que a gente sempre, a gente entende a sucessão natural e replica ela no sistema? Então, as espécies pioneiras, rústicas, que fazem esse tipo de serviço no ambiente, que elas vão melhorando o solo, elas são colocadas no sistema com essa função, elas têm a função de serviço que a gente fala. A gente tem essa denominação, algumas espécies são colocadas no sistema para prover um serviço. Ou seja, ciclar nutrientes, produzir biomassa, para ir melhorando a qualidade desse solo. Porém, por outro lado, existem solos que estão deficientes com determinados nutrientes e não têm disponível. E não importa qual espécie você vai colocar lá, elas não vão ciclar se o nutriente não está disponível no solo, né? Beleza! Putz, falamos várias coisas legais aqui que a agrofloresta pode trazer, né? Acho legal a gente citar que imagina que você tem lá um terreno no qual você precisa fazer alguma restauração ecológica, seja por demanda da lei ou, enfim, porque você quer restaurar ecologicamente, você quer fazer uma floresta... É possível eu utilizar uma agrofloresta para isso? Ou seja, eu já refloreço, aproveito e tiro produtos para mim. Vocês acham que é vantajoso isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que é vantajoso por dois motivos. Primeiro porque você tem essa possibilidade de tirar uma produção, então da mesma área que você vai ter que despender todo esse investimento de tempo e dinheiro para recuperar a fisionomia florestal, você consegue ter algum tipo de produção agrícola. Então, se você tem um mercado estabelecido, obviamente não é qualquer produção que você vai ter lá. se você tem algum mercado estabelecido, se você consegue comercializar essas culturas, com certeza vale a pena. Se isso só for te dar trabalho e você não conseguir comercializar isso, talvez não compense tanto. Mas uma outra lógica é que os sistemas agroflorestais, eles são um pouco mais dinâmicos do que o plantio simplesmente de espécies nativas. Então, a gente sempre faz uso de adubos verdes, de ciclo curto e de ciclo longo, faz podas nas árvores justamente para acelerar a ciclagem de nutrientes. A gente planta geralmente espécies pioneiras em maior densidade para fazer desbaixo, ou seja, para fazer derruba, para ciclar esses nutrientes. Então, a restauração, digamos assim, convencional, como se faz hoje em dia, se faz o plantio e aí você meio que só conduz o crescimento e tem certeza que isso vai tocar. O problema é que as espécies pioneiras vão ficando velhas, vão ficando senescentes, só que elas ficam lá morrendo galho, meio que morta em pé e só atrasando o sistema, digamos assim. Se você faz um manejo agroflorestal, ou seja, se essa árvore está querendo ficar senescente, derruba ela, entendeu? Derruba ela. Ela vai ciclar mais rápido os seus nutrientes e vai acelerar o crescimento das demais. Então, eu acho que só essa lógica de usar espécies, manejar como a lógica agroflorestal e usar espécies de adubação verde e pensar em uma outra cultura para ter uma produção agrícola para comercializar vale a pena. Lembrando que dependendo de onde a gente estiver, se você vai restaurar uma área de preservação permanente, por exemplo, que fica na beira de rios e córregos e corpos d'água, por exemplo, você não pode fazer exploração madeireira. Você pode extrair frutas, por exemplo, mas não fazer exploração madeireira e isso só em propriedades da agricultura familiar, que são propriedades menores. Se você tem uma propriedade muito grande, você não pode fazer. É, a gente vai disponibilizar aí no post um guia técnico de restauração ecológica com sistemas agroflorestais, que vocês passaram para a gente. Tem uma tabelinha que tem vários exemplos de métodos de restauração ecológica, de vários estudos e eles colocam quanto que foi o custo de reais por hectare para implementar esse método e os resultados financeiros, ou seja, se de fato se a pessoa conseguiu ter algum lucro em cima disso. E eles comparam tanto de regeneração natural, aquela regeneração que é tipo a pessoa larga o terreno e cresça sozinho, até restauração florestal mecanizada e também em comparação com restauração com o plantio e o uso das agroflorestas. Aí dá para ver que você já tem um lucro, você tem um gasto por hectare, mas tem um ganho bem maior. lembrando que cada caso é um caso, cada exemplo que ele dá aqui é em um lugar diferente, tem exemplos aqui do Mato Grosso do Sul, Rondônia e por aí vai. Muito bem, certíssimo. E por último, gente, de falar de ganhos, aqui a gente está falando de ganhos ecológicos, ganhos financeiros, mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa citar muito, é como que ao você implantar uma agrofloresta numa cidade, num bairro e tal, como que isso pode fortalecer, pode trazer benefícios sociais para aquela população, sabe? Porque, imagina, uma coisa é você trabalhar, imagina os trabalhadores de uma monocultura em relação aos trabalhadores dentro de uma agrofloresta. Só de você ter o fator sombra, você está trabalhando numa sombra na agrofloresta, já faz toda a diferença. Então, você traz uma qualidade do trabalho, imagina você trabalhar num lugar lindo, sabe? Trabalhar no meio da mata, fortalece a organização social e a união entre as pessoas. Aqui na matinha, aqui a gente tem uma agrofloresta aqui no Instituto de Biociências e eventualmente ocorrem mutirões e assim, a galera cola lá, já colei duas vezes para ajudar e rola uma integração da galera, então, consolidação de laços comunitários, né? Além de trazer uma beleza cênica muito, muito legal, muito bonita para o lugar. Então, eu queria saber, assim, vocês com a experiência que vocês têm, vocês conseguiram reparar esse tipo de valorização cultural, aumento de estima das pessoas que trabalhavam, que trabalham lá e que moram ao redor, aumento de união da sociedade, até tem a questão de fortalecimento das mulheres quando elas exercem esse papel de destaque dentro do trabalho no campo. Vocês conseguiram observar isso? Na verdade, a gente não só observa, né? Na verdade, a gente não só observa como é isso exatamente o que a gente faz. alguns dos objetivos, alguns sistemas agroflorestais que nós implantamos, a gente pode exemplificar um agora, tem objetivos muito específicos, que o primeiro objetivo é a social. É, como os sistemas da Coivar, que a gente substituiu o corte e queima por sistemas agroflorestais na Amazônia, em Juruti, com 23 famílias diferentes e um projeto em parceria com a WRI, projeto fantástico, a gente está mudando a vida dessas pessoas, a gente passou de um produto de uma monocultura feito com corte e queima só de mandioca e que gerava mais ou menos cerca de 6 mil reais por hectare ano para um sistema de 30, 32 mil reais hectare ano. É receita bruta, né? Menos o trabalho, tudo da família, mas que tem uma interação familiar e, além de tudo, o foco do projeto era trabalhar com mulheres. Era trazer as mulheres como para encabeçar esses projetos. Então, na verdade, a gente tem foco direto no social em alguns dos projetos. Muitos dos projetos têm foco na produção, mas alguns deles têm um foco específico no social. Porque se a gente consegue envolver as pessoas, quanto mais as pessoas se envolvem nesse trabalho, mais ele é de sucesso, mais a gente consegue estabelecer bem essas agroflorestas. Então, nesse projeto, a ideia era envolver as mulheres porque as mulheres têm muito o conhecimento florestal. No entorno da casa, elas fazem esse enriquecimento nesses quintais agroflorestais. São elas que trazem espécies da floresta para próximo da casa. São elas que vão até a floresta para coletar alguma espécie medicinal ou algum fruto ou alguma casca, alguma castanha. Elas que têm esse conhecimento florestal. Então, quando a gente envolve elas no projeto, a gente está trazendo essa cultura, esse conhecimento que elas têm para o projeto. E outra questão que é interessante é que, principalmente quando a gente trabalha com comunidades, a gente tenta estimular que tanto o plantio quanto o manejo, quanto o trabalho seja feito em mutirões, como você falou, em trabalhos coletivos. Porque é uma oportunidade que o agricultor tem, primeiro, você não precisa contratar a mão de obra, você não precisa pagar a gente para ir trabalhar na sua área. Você vai trabalhar na área do outro, mas os outros também vêm trabalhar na sua área. E segundo, é uma oportunidade que os agricultores têm para compartilhar um pouco do conhecimento. Falando assim, olha, na minha área, na minha propriedade, eu manejei dessa maneira, ou eu plantei essa espécie junto com essa, eu fiz a cobertura do solo assim, assim assado. E aí, essa diversidade de conhecimentos só enriquece ainda mais todos os projetos dos plantios. É, eu acho legal citar também que tem uma coisa intrínseca, né? Se você pensar um pouco na lógica do processo, quando a gente fala em agrofloresta biodiversa, você tem um monte de produtos sendo produzidos na mesma área que antes se produzia um ou dois produtos. Quando acontece isso, melhora a nutrição no lar, melhora a nutrição naquele núcleo familiar, aumenta a troca de produtos entre vizinhos. O mercado regional, a economia fomentada por um mercado regional, começa a existir processo, sabe? O pessoal começa a fazer geleia, queijo, você começa a trocar ovos por milho, você começa a ter toda uma troca, uma interação, você tem excedente de frutos produzidos que vai para o porco, você acaba guardando coisas, trocando coisas, então você tem um fomento da economia local e você tem uma poupança que acaba acontecendo. Nesse mesmo projeto a gente fez uma análise, um diagnóstico rural participativo, bem incisivo, com todas as famílias, e a gente percebeu que um dos maiores gastos deles era com comida, e comida comprada fora que era frango de granja, calabresa, e arroz e feijão, macarrão, coisas industrializadas que saiam de centros industriais para ir até o meio da floresta na Amazônia. Quando agora várias dessas famílias, sabe, das primeiras produções, já tem uma série de outras coisas, seja abóbora, mas galinha, galinha caipira aumentou muito porque você tem um excedente, galinha come tudo, um animal super onívalo, super florestal, então você tem, esse dinheiro deixa de ser gasto numa economia que não fica no local, e melhora a nutrição familiar e aumenta, melhora todo o contexto social de uma forma direta. Isso é o que a gente chama de soberania alimentar, quanto mais diversidade aquele agricultor, aquela comunidade tem produzida localmente, mais eles vão se suprir, eles não vão precisar, não vão ser dependentes de alimentos vindos de fora, eles são soberanos quanto a sua alimentação, isso é fundamental. Animal, gente, uma da hora o trabalho de vocês, vocês aceitam estar de água? Às vezes a gente aceita. Tudo bom. Oi, tudo bom. Não, não, a gente aceita, sério. Eventualmente, tem que entrar numa listinha aí, mas a gente gosta de pessoas legais. A gente tem um estagiário nesse projeto aí na Amazônia. Ele tá bem, ele quase morreu, mas ele tá legal. Ele pode, ele deu um feedback massa. O que sobrou dele tá legal, né? Não, ele tá novo. Não, não, ficou saudável. Ele tá novo. Voltou pra casa e ficou saudável. Ficou saudável. Bom, agora vamos falar um pouco dos desafios da agrofloresta de hoje, pensando em larga escala, pensando no Brasil como um todo, no planeta como um todo. Vou começar com a pergunta direta. Se é tão boa a agrofloresta, gente, então por que não é adotado por todo mundo massivamente? Essa é a última pergunta. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. A gente tem muitos desafios pra conseguir espalhar a agrofloresta. Lembrando que a gente fala muito agrofloresta em larga escala, mas o que a gente quer dizer com a larga escala não é uma propriedade replicando um sistema em milhões de quilômetros a perder de vista. Na verdade, é a mentalidade, é a lógica da larga escala a partir da sistematização. Então, aí sim, a gente consegue difundir essa agrofloresta pra larga escala. Quando a gente planeja, quando a gente sistematiza quando a gente organiza. E aí, pensando nisso, uma das dificuldades pra expandir isso é o conhecimento mesmo. É a informação. A gente tem muita informação sobre monocultura, mas a gente não sabe ainda como que as espécies plantadas juntas vão responder, vão reagir, vão produzir. A gente tem muito pouca informação sobre sistemas complexos plantados juntos. Eu acho que uma das coisas é a gente tem material científico produzido, a gente tem estudos em agrofloresta, mas ainda falta muito dessa coisa complexa, como uma espécie produz em associação com outra espécie. Mas eu acho que o ponto crucial disso aí é demanda. É demanda. A gente precisa criar essa demanda. Então, a gente precisa que um investidor, mais do que vontade, tenha confiança de investir em agrofloresta. Porque não adianta a gente pensar que um produtor de terras vai olhar e vai falar não, vou converter tudo hoje para agrofloresta. Na verdade, ele tem opções na 2011 e ele pode decidir onde ele vai fazer essa aplicação do capital dele. Então, se a gente oferecer uma modelagem econômica, um plano de negócio, um sistema com todo o seu manejo ao longo do sistema minimamente compreensível, minimamente explicado, é muito mais provável que exista uma adoção maior por sistemas complexos, sistemas agroflorestais. É como as máquinas, faltam máquinas, um dos grandes desafios são máquinas. A gente tem máquinas florestais muito bem estabelecidas, vindas de diversas grandes empresas nos países nórdicos. A gente tem super máquinas florestais, a gente tem super máquinas agrícolas, gigantescas, que fazem tudo sozinhas. Mas a gente tem pouquíssimas, para não ser nenhuma, máquina agroflorestal. Mas toda grande empresa produziria uma máquina agroflorestal se houvesse demanda. Se tivesse um público falando, não, vamos lá, vamos fazer em mais áreas, vamos converter essas zonas para sistemas agroflorestais. Então falta bastante uma mudança de mentalidade onde tanto a academia quanto os produtores de máquina, quanto o pessoal da inovação comecem a trabalhar com o mesmo foco de mudar essa sistemática produtiva. O agronegócio, o sistema monocultural, ele não está necessariamente errado. É só o que tem. É assim que existe e o mundo precisa ser alimentado. Mas ao mesmo tempo, não é verdade que não dá para alimentar de outra forma. é um caminho. A gente precisa começar a trabalhar e trabalhar duro. É muito cérebro, é muito empenho para a gente criar essa realidade que a gente quer que aconteça. Os desafios políticos e culturais, eu acho que é cultural principalmente, as pessoas têm essa dificuldade de ter mais de um foco no seu sistema produtivo. Então, se um cara é pecuarista, ele é só pecuarista. Ele nem imagina plantar grãos. Se um cara planta grãos, ele jamais iria incluir um eucalipto no seu sistema ou qualquer tipo de árvore no seu sistema porque senão eu não vou conseguir mais passar com uma máquina na minha propriedade ou como é que eu vou vender depois. Porque as pessoas têm essa mentalidade de especialização, de focar em uma coisa e cria um mercado para isso e trabalha só se se especializa. E a gente precisa entender essas pessoas porque estava o bisavô dele lá abrindo aquela mata no peito, o avô dele tendo o orgulho de transformar aquilo em terra agriculturável. Daí ele tem o gado dele sentado na cadeira de balanço dele e você vem e fala planta árvore aí nesse gado. O cara vai ficar doido. Você está doido. Meu avô quase morreu do mundo. Levei gerações para conseguir estabelecer a minha fazenda e agora você vem transformar a minha fazenda em mato. Mas essas pessoas são nossos aliados. Eles precisam entender que eles podem ganhar tanta grana quanto eles ganham hoje ou mais ajudando o planeta ou até mais mas fazendo o bem para o planeta junto com os outros seres humanos. Fazendo isso de uma forma boa. Uma dessas dificuldades quando cada produtor é especialista em um tipo de produto e um tipo de cultivo é uma coisa muito maior. Vai muito além da capacidade do agricultor de tomar essa decisão. É uma coisa muito mais macro porque o mundo está organizado assim. O sistema produtivo e todas as cadeias produtivas estão organizadas assim. A gente tem cadeias gigantescas de soja cadeias gigantescas de produção de eucalipto para a celulose por exemplo. E aí o agricultor ele é só uma engrenagenzinha minúscula dentro dessa cadeia gigantesca. Então eu acho que o maior desafio é a gente reconstruir a gente repensar e transformar essa cadeia. Pensar em pequenas cadeias pulverizadas e regionais. De uma maneira que um produtor aqui que tem 5, 6, 10 produtos ele consiga juntar o seu volume com outros produtores do entorno e agregar nessas pequenas cadeias produtivas de vários produtos diferentes. Então é complexo. É complexo. Sim. Nossa. Então basicamente a gente precisa mudar a ciência precisa se voltar mais para isso. Também precisa esse conhecimento chegar nas pessoas chegar nos agricultores chegar nos consumidores também. E chegar nos produtores de tecnologia e as pessoas que pensam em métodos inovadores e acho que vocês se encaixam aí. É um problema que não é só de uma pessoa. Não. É um trabalho. Na verdade o problema é de todos mas a solução também deve ser de todos. Eu acho que é trabalho duro e sério. Sério sabe seriedade transparência e trabalho extremamente duro é o que vai mudar esse paradigma. Sem dúvida. A gente tem que imaginar onde a gente quer chegar e a gente tem que construir a realidade nesse sentido. É isso que a gente está tentando fazer. Acelerar os futuros desejados. Ainda sobre economia vocês acham que usar o sistema agroflorestal sei lá em larga escala no Brasil ou fazer a maioria ou sei lá totalmente a produção alimentar do Brasil ser por sistemas agroflorestais. Vocês acham que isso daria para a gente sustentar economicamente o Brasil assim sabe a gente a gente é exportador de café laranja soja essas grandes commodities aí né vocês acham que a gente conseguiria permanecer produtivo e ter uma produção constante né uma produção que não tenha altos e baixos você acha que poderia por exemplo fazer etanol para o país inteiro com esse sistema agroflorestal? Olha eu acredito que sim mas isso tudo vai depender do trade-off então quando a gente planeja um sistema geralmente a gente orienta o agricultor a pensar qual que é o seu carro-chefe qual que é a espécie que vai te dar dinheiro e qual que é o seu objetivo nesse sistema quando a gente fala de produção de commodities o problema é que a produção de commodities depende muito de volume para que ela seja rentável para que ela seja lucrativa de fato então provavelmente os sistemas agroflorestais para a produção de commodities teriam que ser muito mais simplificados muito mais simplificados provavelmente com muito menos árvores com uma área muito maior para a produção de commodities mas ainda assim se a gente considera um plantio de soja e aí a gente inclui uma linha de árvore com duas, três, quatro espécies a cada 20 metros isso já aumenta a diversidade absurdamente entendeu já melhora o solo no nível que a gente não consegue nem medir a profundidade que essas raízes vão o refúgio para a fauna e para polinizadores que essas árvores propiciam então eu acho que a gente também tem que entender que isso tudo tem que existe um gradiente não existe só agrofloresta ultra biodiversa e ultra complexa se a gente tem essa realidade e essa necessidade de produção de commodities então a gente também tem a capacidade de pensar em agroflorestas talvez um pouco mais simplificadas mas que já vão ser mil vezes melhores do que os sistemas que a gente tem agora de produção de monocultura cada sistema micro desse vai criar uma realidade macro então porque no fim das contas mesmo o que importa é que a gente vive em um momento de transição climática que você pode acreditar mais ou menos nas mudanças climáticas mas de fato existe uma alteração do clima que está acontecendo seja ela humana que é muito provável seja não ela está acontecendo então tem zonas como da Minas a grande a área produtora da Serra da Mantiqueira todo o Cerrado que está ameaçado de se tornar áreas de savana de processo de savanização já estão no processo de savanização e tendendo o processo de desertificação então se a gente não mudar o sistema produtivo agora a gente corre um risco muito grande de catástrofe de eles entrar em colapso então na verdade a gente tem essa é a solução mas é o único caminho também mas eu acho que o ponto é esse são gradientes então a resposta minha também é dá para produzir sim eu acho que na verdade a gente produziria muito mais e a chave está na agregação de valor porque em primeiro lugar vai gerar mão de obra pra caramba vai gerar muito mais mão de obra porque ainda é menos tecnificado ainda é menos mecanizado então vai gerar mão de obra vai encarecer isso com certeza só que o produto também é um produto muito melhorado porque vender soja pretanol pra ração é bem diferente de vender café vender café pra Nestlé levar pra Europa e mandar de volta a cápsula pra nós é uma coisa vender café de alto nível pra competir com o café costarriquenho com o café colombiano vietnamita é outro estándar então a gente tem que começar a olhar pra produtos de alto valor agregado e não ser eternamente produtores de commodity eu acho que também está aí um pouco a mudança de paradigma mudança de visão não dá pra fazer agrofloresta sim mais complexa menos complexa mas dá pra fazer sim voltar já uma pergunta a mais pra prática de vocês mesmo da preta terra como que vocês implementam uma agrofloresta e qual a metodologia característica que vocês usam como que é a metodologia de vocês então a gente segue sempre mais ou menos a mesma lógica a gente tem uma lógica uma inteligência por trás nesses planejamentos primeiro que todo planejamento passa por aquele diagnóstico que a gente já falou lá atrás todo esse entendimento da realidade entendimento do agricultor entendimento do ambiente entendimento do mercado entendimento dos recursos que a gente tem disponível se tem bastante dinheiro se não tem bastante dinheiro se a gente consegue adubo fácil se não consegue se consegue máquina fácil se não consegue primeiro tem que ter esse diagnóstico e aí a gente faz um planejamento do sistema pensando em três aspectos geralmente primeiro a gente faz um planejamento modular um planejamento elástico e um planejamento replicável e um planejamento replicável e o que significa isso primeiro a gente faz um planejamento de um design é um desenho então a gente seleciona as espécies e faz um arranjo no sistema de como que as espécies estão espalhadas estão espaçadas ela tem que ter métrica acho que o ponto chave é a métrica então ela tem uma lógica a lógica eu acho que o primeiro ponto que a gente olha é o solo então a gente entende ambiente e solo a gente fez todo o diagnóstico do local a gente olha pro solo quando a gente olha pro solo a gente desenha a gente cria esse design que o ponto chave dele é ter uma métrica então ou seja a gente escolheu as espécies e a gente coloca elas no espaço encaixando com os espaçamentos adequados e a gente sempre tenta levar em consideração o tamanho dessa espécie a área de copa a necessidade de luz e isso na verdade é um processo muito complexo sistema radicular ciclagem de nutrientes específicos entendimento dessas espécies e como que elas se encaixam a gente tem que entender todo o espaçamento entre uma e outra pra elas se encaixarem no desenho e nesse mesmo momento antes de concluir o desenho ele conversa constantemente com o manejo do sistema a gente não está plantando uma floresta a gente está plantando um sistema produtivo então imediatamente independente que se a copa tem dois metros de diâmetro ou sessenta metros de diâmetro ele vai obedecer a um manejo que vai acontecer a cada mês ou a cada dois anos então tudo isso entra na conta e o manejo nada mais é do que por exemplo alguma poda ou algum corte ou desbaste que a gente chama ou por exemplo colheitas ou adubação depois que a gente faz esse desenho esse arranjo esse design que a gente fala o próximo passo é entender os quantitativos então a gente faz um monte de cálculo pra entender quantas mudas por hectare de cada espécie que a gente vai colocar quantos quilos de cada composição de adubo de insumos a gente vai colocar e a gente sempre faz esse planejamento por hectare na verdade é por módulo quando a gente fala modular um planejamento modular a gente faz um planejamento por módulo como a gente está no Brasil geralmente se fala por hectare que são 10 mil metros quadrados então a gente sabe exatamente quais são os insumos quais são as mudas que vão ser necessárias pra implantação de um hectare quais são as ferramentas os equipamentos e aí a partir disso a gente faz um cronograma um planejamento das operações de implantio qual é o passo a passo do plantio quais são as máquinas que eu vou precisar e cada operação listada passo a passo tanto pro plantio quanto pro manejo ou seja se eu planejo um sistema de 20, 25, 30 anos ano a ano eu tenho que entender quais são os manejos que eu vou fazer então no ano 1 eu vou fazer a colheita do milho ano 2 eu vou fazer a poda das espécies florestais ano 3 eu vou fazer a roçada a adubação a colheita dos frutos então eu tenho que saber exatamente ano a ano quais são as operações que estão envolvidas dentro do meu sistema e isso é uma complexidade muito grande e isso é o que torna o sistema essa é a modularidade do sistema a gente acabou de descrever para vocês um módulo esse módulo ele é replicável como ele obedece uma série de regras você pode premissas e indicadores esse mesmo módulo que a gente acabou de criar ele pode ser replicado então você pode extrapolar ele para qualquer área desde que obedeça a mesma lógica climática ou de solo da zona e tem mais dois componentes que a gente agrega nesses sistemas que a gente desenvolve normalmente a gente está explicando a linha de base em regras gerais como a gente funciona que é o fato da gente manter uma elasticidade do sistema a gente agrupa essas espécies que compõem o sistema em clusters em módulos específicos que a gente costuma chamar de nicho funcional que daí é uma metodologia própria a gente tem aí um banco de dados que cada vez vai ficando mais vasto nesse banco de dados a gente vai alocando uma série de indicadores dessas espécies e daí a gente agrupa elas nesses bloquinhos isso dá elasticidade do sistema porque a gente consegue trabalhar de forma elástica substituir uma por outra ou alterar em algum momento no tempo e aí a gente consegue também aumentar a diversidade e dar liberdade para aquele que adota o sistema essa questão de elasticidade eu não entendi é elasticidade em relação ao sistema mais maleável maleabilidade ele é um pouco ele se adapta a cada realidade só para dar um exemplo para ficar mais claro lá esse trabalho que a gente fez no Pará na Amazônia um dos nichos funcionais que a gente definiu foi espécies florestais de alto valor e ciclo longo e essas espécies estavam alocadas no sistema 10 metros por 10 metros e aí a gente sugeriu para os agricultores quatro espécies pau rosa andiroba cumaru e cedro vermelho são quatro espécies nativas que tem mercado que eles conhecem não sei o que então essas espécies ocupam esse nicho funcional que a gente definiu e aí por exemplo se o agricultor quisesse fazer um sistema não vou me especializar só em pau rosa ele podia colocar só a pau rosa ou então ele fala não eu quero super diverso vou colocar as quatro ou não eu quero uma totalmente diferente eu quero uma castanha a castanheira ela se encaixa nesse nicho então ele podia colocar castanha ou ele podia colocar um jatobá então você tem a possibilidade de dentro desse mesmo arranjo desse mesmo desenho diversificar e adaptar conforme a necessidade do agricultor a disponibilidade de muda o mercado que você vai atingir o solo que você está enfim você tem essa elasticidade do sistema e a gente ainda tem mais um componente que a gente considera mais uma inteligência do sistema que a gente torna eles decisórios temporais então eles podem em determinado momento do sistema obedecendo uma lógica de sucessão natural eles podem migrar para outra aptidão o carro-chefe pode mudar então você pode ter um sistema de produção de frutas que quando você quando você chega no quarto ano você pode migrar para um sistema de produção silvopastoril você pode ter um sistema que migra totalmente para uma produção silvicultural então a gente obedece eu acho que a gente aprendeu muito isso na prática também que essa demanda é muito difícil de alguém assumir um sistema que tem 25 anos de ciclo e falar ok fecheia isso o mercado muda as suas necessidades pessoais mudam então a gente garante que o sistema seja decisório sucessional ao longo do tempo colocando pelo menos três momentos decisórios em cada sistema que a gente desenha que dependendo do manejo que você fizer ou se você incluir alguma espécie se você tirar outra você consegue mudar essa aptidão principal do seu sistema entendeu? e daí a gente acabou virando mestres em estatística também durante esse processo porque o mais legal da agrofloresta é que é uma disciplina multidisciplinar sem dúvida você tem que entender muito de solo muito de planta muito de fisiologia e muito de economia porque o próximo passo a partir disso a gente fechou o desenho a gente só fechou o desenho até agora você tem as espécies você tem os quantitativos você tem as operações de implantação e manejo a partir disso você tem que entender os seus custos então todos esses insumos mudas a gente tem que saber o custo um por um e aí a gente consegue extrapolar o custo pro hectare e aí a gente tem que saber o custo da mão de obra o custo de cada operação o custo das máquinas o custo das ferramentas e aí a gente fecha então um valor de custo por hectare porque não dá pra você chegar pra um agricultor e falar assim não planta aqui 20 hectares de agrofloresta o cara vai falar não mas quanto que isso vai me custar e não dá pra saber qual é o mercado consumidor quanto custa as mudas dele você tem que fazer esse cálculo você tem que fazer esse planejamento antes e cada região é uma você chega e fala pra mim quanto custa pra implantar um hectare muita gente faz essa pergunta pra gente na verdade não existe um número depende do sistema que você vai adotar das espécies que estão compondo esse sistema de onde você está o custo da mão de obra da sua região então pode custar de 5 mil reais a 100 mil reais facilmente você tem que fazer essa conta entendeu e daí o próximo passo que normalmente tem um que se tornou muito comum nas nossas vidas porque a gente acabou por desenvolver alguns sistemas bastante grandes é a modelagem econômica quando a gente tem esse custo e essa receita relativamente fechada entra o momento de fato de colocar no pacote de entender um CAPEX bem definido um OPEX e trazer os indicadores financeiros uma taxa interna de retorno EBITDA payback breaking even nossa não sei nada disso que você está falando em que momento o sistema de fato se pagou qual foi o custo de formação qual foi todo o momento que você só investiu até dar a primeira fruta quando ele começa a se pagar e em que momento de fato zera tudo onde tudo que você gastou você ganhou seu primeiro real de lucro daí você entende taxa interna de retorno que é um indicador financeiro que conversa com outros planos de negócio o valor presente quando você traz o valor descontado para saber quanto você tem lá na frente quanto aquele valor valeria valor presente então você começa a brincar com indicadores financeiros que daí você começa de fato a convencer as pessoas a implantarem sistemas porque isso significa o que? você está falando que um agricultor vai fazer um investimento mais do que um agricultor ele é um investidor certo? ele vai gastar o seu dinheiro para implantar esse sistema o que garante para ele que se ele não colocasse esse dinheiro numa previdência numa poupança em qualquer ele não iria ganhar mais dinheiro então a gente tem que fazer essa conta a gente tem que ter certeza disso e isso também tem muito feedback então dependendo dos resultados econômicos desse desenho a gente pode até repensar o desenho refazer o desenho aumentar o número de indivíduos por hectare de uma espécie diminuir o número de espécies simplificar um pouco mais só que isso é muito complexo de fato depois que a gente pensa nos custos a gente tem que pensar nas receitas antes da gente fazer a modelagem econômica e as receitas elas dependem da produtividade de cada cultura quanto que cada cultura vai produzir a cada safra e qual que é o preço que você vai comercializar essa cultura tipo se você vai produzir milho no primeiro ano por quanto você vai vender a tonelada do milho ou você vai vender por saca ou você vai vender milho verde ou você vai vender na feira e é pra quem e pra onde tem pós-processo você vai empacotar vai carregar vão retirar na propriedade ou você vai beneficiar você vai fazer tipo café se você produz café você vai vender café a preço de commodity ou você vai torrar na propriedade moer e colocar sua marca e vender numa feira mas eu acho que essa vai longe como planejar cara não tem fim porque a gente planeja o sistema de agregação de valor também muitas vezes então a gente acaba entrando em diferentes mundos e daí meio que não tem fim e tem ajustes no sistema e é um aprendizado cada novo sistema a gente está adaptando alguma coisa porque no final das contas a gente pega a lógica da floresta todo esse entendimento quase que onírico e apaixonante da agrofloresta e tenta encaixar isso dentro de um modelo de negócios porque a gente quer que o agricultor viva disso então ele tem que fazer sentido com um modelo de negócios nossa eu acho muito importante isso porque as vezes a gente fica muito eu como biólogo que sou a gente fica na brisa de não vamos reflorestar o planeta e é esse o plano acabou entendeu a gente precisa conectar isso com soluções financeiras para quem tem aquela terra não adianta tipo vamos fazer uma agrofloresta salvar o mundo e acabar com a fome precisa ter planos concretos que se encaixem com a realidade exato meu muito muito massa gente quem quiser saber mais vocês fazem materiais vídeos e aulas ao vivo falando sobre isso para saber mais você tem o seu instagram de vocês da preta terra com certeza na verdade a gente dá cursos a gente dá palestras várias coisas nesse sentido então quem tiver interesse a gente pode marcar entre em contato e a gente tem um youtube bastante ativo agora também que a gente está fazendo vídeos mais longos vocês vão encontrar mais de 200 vídeos lá no nosso instagram tem bastante coisa eu acho que dá para entender um pouco ouvi dizer que vocês compraram drone também ah sim isso é fundamental do trabalho fazer o planejamento mapeamento dos sistemas acompanhamento evolução a gente precisa essa foto aérea é fundamental e a gente acaba se divertindo a gente acaba se divertindo um pouco fazendo vídeos legais mas no youtube a gente está fazendo um trabalho um pouco mais documental um pouco mais sério colocando mais do que nosso dia a dia como no instagram a gente está colocando um pouco de vídeos mais explicativos um pouco mais longos eu acho que dá para aprender bastante a gente está fazendo umas descrições bem legais olhem lá legal nossa muito legal vejam lá vou botar o link no post também maravilha agora vamos para o último tópico aí gente bora a gente já destrinchou a questão da agrofloresta e os benefícios que ela traz e como encaixar isso qual a metodologia que vocês trazem e por fim então vamos tentar pensar agora trazer para o nosso ouvinte para a nossa ouvinte qual seriam as mudanças que as pessoas poderiam fazer no seu dia a dia ou na mudança de hábitos no trabalho como que a gente pode trazer isso para a sociedade para as pessoas poderem facilitar a implementação das SAFs das agroflorestas na nossa vida no Brasil no mundo o que vocês acham que a gente poderia fazer quais seriam o plano para o nosso bom é uma mudança de visão eu acho que o que vai fazer com que as agroflorestas sejam compreendidas aceitas que a gente mude de fato o sistema de produção e a gente mudar os nossos hábitos de consumo e o conceito de como a gente entende os alimentos é aquilo que a gente falou lá atrás de que nem só de orgânico vive o homem então você tem que ser mais que orgânico você tem que entender qual é o custo energético das coisas não adianta você consumir um alimento que cruza oceanos que usa combustível fóssil para chegar até a sua mesa e achar que isso está certo da mesma forma não adianta você acreditar que pagando tão pouco por comida alguma coisa está errada algum custo está sendo externalizado a gente tem que ressignificar as coisas a gente tem que lembrar que às vezes a gente não precisa pagar tanto em uma roupa ou em algo só porque tem um conceito pré-estabelecido de uma marca mas a gente poderia pagar um pouquinho mais na qualidade do produto que a gente come não porque ele recebe um selo não porque ele é de uma grande corporação mas porque alguém trabalhou nele porque alguém pôs a mão e daí vale a pena outra coisa que vai de encontro a isso que é mais do que isso é que os consumidores eles precisam se empoderar do entendimento dos sistemas de produção de onde vêm seus alimentos então não dá mais pra gente terceirizar pra outras instituições que vão dizer se o nosso alimento é orgânico se o nosso alimento é fair trade se ele é certificado regenerativo um milhão de selos porque assim selo e certificação de alimentos tem infinitos entendeu só que no final das contas eles não significam nada eles não significam nada o que de fato muda é se o consumidor se interessa e vai atrás de conhecer o produtor de entender a realidade dele qual é o passo a passo da produção a gente não está dizendo que você vai pegar o seu carro sua bicicleta sua moto e ir lá na casa do cara ver tudo como ele faz mas felizmente tem uma das particularidades boas da gente viver na época que a gente vive a gente tem internet a gente tem uma mídia que é muito mais transparente do que costumava ser então a gente pode ver em tempo real a opinião verdadeira de pessoas que estão consumindo e estão fazendo então se eu produzo eu posso abrir minhas portas e falar olha todo sábado pelas manhãs eu recebo pessoas eu posso fazer vídeos e ter um canal no youtube e contar com o meu produzo e pode não ser orgânico como o orgânico é classificado mas pode ser um produto de extrema qualidade e que tem um preço que é igual ou menor do que o orgânico porque eu não estou pagando esse selo então tem toda uma maneira da gente repensar a forma que a gente come e valorizar valorizar nossos corpos valorizar nosso cérebro valorizar nossa vida valorizar saber que o que a gente está pondo para dentro tem um custo tem um custo para a gente tem um custo para o planeta tem um custo para o próximo sabe então é olhar que a gente tem que mudar esses hábitos não é só salvar o planeta para as futuras gerações salvar a gente hoje é fazer melhor acho que é essa mudança no último no episódio 26 lá de Agrofloresta inclusive a gente passou o contato do Paulo que ele estava produzindo ele você consegue entrar em contato com o produtor no caso do Paulo e ele mensalmente ele faz as cestas e entrega na casa das pessoas tem essas opções aqui em São Paulo ele entrega inclusive na Zona Sul tem uma galera que está fazendo isso e acho que uma coisa que a gente poderia buscar mais é esses serviços de pessoas que produzem de uma maneira mais sustentável e a gente construir de fato dela as feiras também valorizar mais as feiras as feiras do produtor se você simplesmente comer produtos da época evitar usar plástico de comprar próximo de caso e entender o que é produzido mais próximo de São Paulo da capital onde você mora já está de bom tamanho se você comer produto da época já está de bom tamanho você está comendo uma coisa que não foi amagrecida com gás etileno que não foi forçada que usou menos agrotóxico porque estava na época dela de fato daquela fruta maturar então ela foi produzida como deveria ser na natureza pelo menos em certa instância então você já melhorou seu hábito de consumo e como você disse se a gente consumir uma coisa que veio de muito longe provavelmente gastaram vários quilômetros até chegar na nossa mesa e esses quilômetros produzem muitos gases que degradam o ambiente não compensa exatamente então compensa muito mais a gente fazer um modelo no qual os produtores estão mais próximos dos consumidores próximos fisicamente e próximos assim de contato mesmo a gente tem que entender o agricultor tem que ver as dificuldades dele porque no fim das contas a conta que deveria ser feita mais do que o carbono mais do que os combustíveis fósseis e os gases é o consumo energético porque não tem lógica e se a gente viver em um mundo sem lógica as coisas acabam quebrando em algum momento no tempo e não existe lógica se você gasta mais energia do que o que você consome então se eu vou se um leão gastar mais energia mais quilocalorias correndo atrás da zebra e daí ele comer a zebra ela tem tipo duas quilocalorias a menos do que ele gastou correndo ele vai morrer não tá certo a conta não fecha então se pra alguma coisa chegar no meu prato gastou milhares de litros de água quilômetros borracha câmara fria isopor petróleo plástico meu refrigerador ficou guardado um tempão pra quando eu vou comer tem alguma conta que tá errada alguém tá pagando essa conta então quanto mais local mais pulverizado e mais lógico lógico é tudo é só ser inteligente no processo produtivo as coisas funcionam ah eu acho que essa dica já tá nossa já dá pra mudar muitos hábitos pensando nisso gente eu acho que é isso né esse nosso episódio esse nosso tema de agrofloresta valeu queria agradecer muito vocês muito muito mesmo a gente vai falar sobre as nossas recomendações culturais mas agradecer desde já vocês queriam fazer o jabá de vocês aí passar contatos passar olha vocês podem encontrar a gente no insta arroba preta.terra acho que é onde tá mais acessível a gente tem o nosso site também pretaterra.com só pretaterra.com só isso tudo junto é sempre pretaterra põe no google pretaterra escrito tudo junto que já vai aparecer a gente tá lá e aí a gente com o nosso site com o nosso insta você consegue entrar em contato tem o nosso e-mail que é apretaterra arroba gmail.com e aí fiquem à vontade mandem mensagens canal do youtube youtube barra pretaterra é tudo pretaterra se buscar Walter Ziantoni que é meu nome no google paula costa vocês também acham é só achar gente agora ficou fácil não adianta dar mil telefones os telefones estão lá galera valeu então vamos agora para o nosso quadro disco de ouro dicas culturais não tão culturais e não tão dentro do nosso tema necessariamente bora bora lá então disco de ouro vamos lá vocês já pensaram nas suas recomendações? já pensei posso falar? pode começar bom na real eu não consigo sair muito disso porque a gente fala muito de agrofloresta muito de agricultura então uma coisa que eu recomendo tem um livro que se chama a história das agriculturas do mundo você acha em pdf na internet é um livro gigantesco e maravilhoso é como se fosse uma bíblia porque de fato conta a história de todas as agriculturas todos os sistemas produtivos que já passaram pela humanidade e é uma maneira das pessoas começarem a parar e pensar como que o alimento é produzido eu acho que ajuda muito a gente ter um pouco mais de intimidade com a produção agrícola e é muito poético é muito bonito passa por muitas regiões do planeta e vale a pena conhecer boa eu vou botar o link aqui do pdf e o link também pra quem quiser comprar diretamente maravilha beleza Walter qual é a sua? bom eu tenho o disco de ouro e o livro de ouro é livro de ouro pode ser livro de ouro é esse nome veio da da sonda voyager que ela tem um disco de ouro com um DNA e com várias paradas da sonda voyager pra explicar pros ETs como invadirem a gente exatamente então mas vamos lá eu acho que um livro eu também não consigo sair muito disso porque o isso é tudo e tudo é a mesma coisa então tem um livro chamado Arma, Germes e Aço Guns, Germes and Steel em inglês ou Arma, Germes e Aço esse livro é um livro do Gerald Diamond ele ganhou um Pulitzer de literatura é um livro impressionante impressionante que traz toda a lógica pra gente entender como as sociedades nasceram como nós nos diferenciamos como espécie e o que nós fizemos de certo de errado e seguimos fazendo de errado eu acho que é um tremendo livro é um desses livros que todo ser humano deveria ler uma vez na vida todos os 8 bilhões deveriam ler a gente teria um mundo melhor então eu não tenho como não recomendar Arma, Germes e Aço e se puder deixar um disco se puder deixar um disco também né a gente tinha falado eu queria deixar o At Fossil Prison do Johnny Cash eu acho que ajuda a inspirar sistemas agroflorestais mais clássicos e hardcore acho que é importante falar At Fossil Prison Johnny Cash beleza vou botar tudo o link no post aí pra quem quiser baixar o pdf e também comprar diretamente vai lá no link no post eu quero recomendar rapidamente uma série do Netflix que é narrada pelo Will Smith é uma série de divulgação científica chamada One Strange Stone ou uma pedra estranha One Strange Rock One Strange Rock Exato Exato Eu desafio aí você os ouvintes a assistirem o primeiro episódio e não ficar assim vislumbrado eles fazem uma viagem assim pelo mundo mostrando o caminho de eles começam num deserto de sal e mostra como que a partir desse deserto de sal as diatomaças conseguem voar e chegar até florestas que incrível e aí elas acabam enriquecendo o solo e enfim meu é uma viagem muito louca e o trabalho gráfico deles assim é tudo muito colorido e as cenas são gravadas puta é genial é genial e lindo assim sabe eu acho que divulgação científica tem que vislumbrar também além de informar então fica aí essa minha recomendação One Strange Rock tem no Netflix mano pera já que teve um gap aí eu queria recomendar outra coisa se vocês quiserem vocês deixam gravado é um canal de Youtube mas se não quiser tipo só corta mas seria legal porque é exatamente o canal que vocês fazem tem um canal que chama Kungers é Kungers é é o In a Nutshell é In a Nutshell é aquele de animação eu não sei se vocês já recomendaram eu só lembrei senão a gente ia desligar e a gente já sai de viagem não é um nome muito ruim né porque é difícil falar é Kungersagt mas é muito bom esse canal esse canal é muito foda muito foda que ele usa animações né e eu e putz o último que saiu cara eu acho que cheio de lágrimas aqui que ele falou sobre é não vai ser muito louco a gente acabou de ver o da solidão acabou de ver e tipo ele fala quão biológico isso é né quanto não tá arraigado que quem ficava sozinho perecia né então de você ter uma necessidade biológica de de ser gregário isso é muito louco esse episódio foi muito massa beleza anotado aqui também bom Caramel eu tenho acho que três dicas é a gente conheceu né o Walter e a Paula lá no fruto ah é verdade e uma coisa que foi muito dita durante o fruto é vá no mercado de pinheiros sim aqui se você é aqui de São Paulo e eu fui com a digiríssima é um passeio bem gostoso assim é bem bonitinho lá tem lugar pra comer tem lugar pra comprar várias coisas e você pode ver as bancas do Instituto Atá do Projeto Biomas então é bem legal recomendo aí ficar do lado do metrô é bem de boa e é no centro Uruguai Paulistano ali então dá pra você ir de yellow bike yellow patinete várias coisas então dá seus pulos pra chegar lá ainda no tema do fruto saiu o nosso vídeo do fruto no Youtube então assiste lá dá o like curte compartilha comenta ficou muito bonito Caramelo parabéns deu trabalho de fazer então muito obrigado e acho que mais um agora também meio egocêntrico tô meio egocêntrico né só vou me recomendar a gente você não viu eu estava aqui com o whatsapp aberto agora durante a gravação e o Jefferson mandou pra gente que saiu a reportagem da revista pesquisa FAPESP ah é pois é demos uma entrevista pra revista pesquisa FAPESP nossa vou procurar aqui agora parabéns e aí a gente acabou de publicar a gente vai sair na versão impressa também então compra a revista veja a gente entra no site todo o conteúdo é aberto da revista pesquisa FAPESP então só entrar lá o nome da reportagem é de microfones abertos para divulgação científica alguma coisa assim gente parabéns pra vocês vou procurar agora porque a gente tirou umas fotos a gente é mano tô muito feliz acho que é microfones abertos para ciência aqui microfones abertos para ciência legal usaram a nossa foto a gente tá na usaram a gente tá aqui olha aí mais aqui dá pra ver onde a gente grava a bagunça gente a nossa foto tá no começo da matéria é isso? a gente a capa nossa moleque vai segurando parabéns 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 super parabéns orgulhosos mesmo pode deixar que a gente vai mostrar pra todo mundo sem dúvida tamo abrindo agora aqui ó pesquisa FAPESP tem um estúdio de vocês que massa cara que incrível é a gente tá gravando aí ó a gente vocês tão olhando o outro lado é a gente mais honrado ainda agora caraca mais honrado ainda parabéns parabéns o trabalho que vocês fazem é fantástico eu acho que do jeito que a gente tem as redes sociais hoje vocês fazendo um trabalho com ciência aonde o core do negócio é ciência é levar a ciência pra diante é tornar a ciência mainstream digerível sabe pra todos é apaixonante é muito massa parabéns parabéns isso aí ah então rolou aqui uma troca porque mano o trabalho de vocês é maravilhoso eu pago muito pau tamo junto pelo menos vocês tão falando cara é incrível parabéns a gente não existe sem ciência a gente não existe sem ciência parabéns show de bola pessoal brigadão pelo convite a gente ficou super honrado super feliz de poder compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem aprendido sobre agrofloresta pra gente é um prazer enorme falar sobre isso então sempre que tiver oportunidade contem com a gente brigadão valeu valeu conta com a gente vamos tentar gravar mais vezes aí se vocês pensarem em algum tema específico dentro da agrofloresta pode deixar com certeza valeu tá bom então é isso queridos e queridas ouvintes a gente não vai ter leitura de e-mails hoje fica pra próxima episódio mas queria agradecer vocês a presença ou os ouvidos de você e muito obrigado caramelo por estar aqui também tá bom nossa obrigado obrigado lucas obrigado paulo valeu gente queria falar que o alocência se a gente tivesse aquele mapa que você vai raspando agora a gente completou o peru também olha só gravação metade das pessoas não entram pode crer metade né dois doidos a gente tá aqui cara foi um tour maravilhoso pela selva a gente acabou de fazer o rio inteiro de ponta a ponta a gente saiu do brasil praticamente de belém né a gente tava no do estado do pará do estado do pará eu acompanhei vocês no stories lá no na venezuela gente fizemos uma incursão eu tava aflito por vocês nós também estávamos aflitos por nós não imagina quanto porque a gente tava com drone todos os nossos trabalhos no computador e tudo mais não mas gente a situação do pessoal tá muito complicada lá infelizmente decisões políticas acabam tem sempre vidas humanas aí no processo então a gente tentou saber um pouco mais dos povos que estão produzindo lá principalmente na zona da fronteira da grande savana e tentou levar um pouco de agrofloresta pra eles mas tava perigoso de fato a gente teve que sair a toque de caixa mas seguimos viagem aí fizemos o resto do rio subir uma montanha e amanhã a gente tá voltando pra selva de novo pra Tingle Maria pra fazer um projeto com cacau aqui na selva peruana na selva alta fantástico sigam acompanhando meu sério muito louco muito legal acompanha lá no stories que tá bem legal da hora valeu gente então é isso tchau gente valeu gente beijos, abraços valeu, obrigada tchau 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 tchau